Boa tarde, venho em nome do Grupo de Trabalho a revelar quais foram as legendas que venceram o passatempo da FOTOL do jogo contra o Marítimo B. Não foi apenas um vencedor, mas sim três, porque o Grupo de Trabalho entendeu que estes três eram vencedores da legenda da FOTOL. E então escolhemos o comentário de António Peixinho, que diz, é a união que faz a força das vitórias. O comentário de João Mota, que diz, 91 anos de glórias e conquistas feitas por estes e outros artistas. E em terceiro lugar, um comentário premié especial que é feito pela minha mãe, de Isabel Melão, força, determinação e querer, acreditamos que vamos vencer. Espero que este comentário se aplique hoje também. Esperemos ter uma vitória frente ao Académico Viseu. Boa tarde, até logo.